Estamos de volta com o RIC Notícias, agora são 7 horas e 51 minutos para falar do segundo, a segunda melhor data para os comerciantes aqui do nosso estado. O comércio está inclusive com altas expectativas para esse dia das mães. É isso, um levantamento aponta que o valor gasto com o presente deve aumentar 15% no Paraná em comparação com o ano passado. Muita gente veio às compras pelo mesmo motivo, garantir o presente da mãe. São as pessoas mais especiais da nossa vida e a gente tem que agradecer de alguma forma, né? E a boa notícia é que 80,3% dos filhos pretendem presentear neste dia das mães. Pelo menos é o que aponta um levantamento feito pela Fê Comércio Paraná, que mostrou ainda que os gastos com presentes devem ser maiores. O ticket médio será de R$ 134,25, 15,7% maior em relação a 2021, quando os filhos gastaram em média R$ 116. Entre os presentes mais procurados estão roupas, bolsas e calçados. Nesta loja de cosméticos, há opções de presentes a partir de R$ 16. Aqui a expectativa para a data é crescer 30%. No ano passado a gente focou bastante em venda online por conta das questões da Covid, né? A gente teve alguns momentos de lockdown. No dia das mães em especial, as lojas abriram. A gente teve um movimento bom, mas não tanto quanto a gente imaginava. Na loja de calçados, a procura já é grande. E a expectativa é ainda mais otimista, de 80% de aumento nas vendas. A gente costuma dizer que maio é o segundo de dezembro para nós, né? Aí flores também são sempre uma boa pedida. A gente começou já desde o final do mês passado, né? Investimos e o mês de maio todo. A semana mais forte vai ser essa semana mesmo, né? Então, assim, a nossa venda já está crescendo mais de 40%. E você, está no time que vai comprar presente e gastar lá pelos seus R$ 130 ou não vai dar presente para sua mãe nesse dia, nesse próximo domingo? Responde a nossa enquete agora, aqui no arroba riquenoticias no Instagram. A gente está te perguntando isso e a gente quer saber a sua opinião. Aproveita e comenta. Quanto você vai gastar no presente? Aproveita e comenta.